E aí galera, beleza? O que eu falo com a Doshi? Galera, eu voltei aqui no GTA 5 Online Galera, dessa vez a gente vai para mais um vídeo aqui no nosso canal Para tentar ajudar a galera aí que está precisando de dinheiro aí A galera que está começando aí no GTA, beleza? Se você for novo aí, seja bem-vindo aí Se não for inscrito, se inscreva aí Conhece a nossa série aí que a gente está fazendo vídeo aí quase todos os dias, beleza? Passei dois dias aí sem trazer vídeo Porque eu não quero trazer qualquer vídeo aí para vocês Eu quero trazer um vídeo que tente ajudar o máximo vocês aí a ganhar dinheiro, beleza galera? Então o vídeo que eu vou trazer hoje aí vai ser um método bem fácil Onde a cada meia hora você vai conseguir ganhar 100 mil Já vou falando para vocês que a cada meia hora você vai conseguir ganhar 100 mil aí De boa, beleza? Então para você fazer esse vídeo aqui Você só vai precisar ter um apartamento de luxo Que tem a sala dos golpes, beleza? Então vamos lá Galera, não esqueça aí de deixar aquele like aí também Compartilhar o vídeo, beleza? E que ajuda bastante a gente aí Continuar trazendo esses conteúdos legais aí para vocês ganharem dinheiro Eu quero dizer para vocês aí Que eu fiz um milhão Quem sabe que essa série aí que eu estou fazendo tem poucos dias aí Então eu joguei quase nada Estou com um milhão ali A minha próxima compra vai ser o escritório E vou trazer mais vídeo para vocês aí Bem bacana, beleza? O que você vai fazer aqui A gente vai fazer, galera, o serviço da fleca, cara Só que esse serviço da fleca Esse método que eu vou ensinar para vocês Você vai conseguir ganhar 100 mil a cada meia hora, cara Vai ser bem rápido você ganhar, fazer um milhão Se jogar uma tarde aí, rapidão Você consegue fazer um milhão Sem glitch, sem mod menu, sem hack, sem nada, beleza? Então eu vou explicar para vocês aqui, ó Primeiro eu vou ligar aqui para o leste Para explicar o que vocês tem que fazer Quando vocês terminarem o golpe, beleza? Ligar aqui para o leste Para explicar para vocês o que vocês tem que fazer Assim que vocês terminarem o golpe lá Quando vocês terminarem o golpe lá O serviço da fleca Esse aqui, você vem aqui, ó Faz no leste lá, né? Vem aqui em repetir golpe, tá vendo? Repetir golpe Ele vai estar, cara Vai estar assim Em escurinho O nome Aí quando vocês terminarem o golpe Você vem aqui e aperta em cancelar golpe Daqui você apertar em cancelar golpe Isso vai levar um tempinho Vai levar uns 20 minutos para liberar essa parte aqui Aí você vem aqui em cancelar golpe E em seguida você vem aqui E clica em repetir golpe Que ele já vai estar disponível, beleza? Quando você clicar em repetir golpe É só esperar um tempinho Que o leste vai te mandar o serviço da fleca novamente E você fica só repetindo esse golpe, beleza? Agora vamos para a explicação lá O que você tem que fazer quando você entrar no golpe Aperta a seta para a direita Você vai pagar 11.500 para fazer esse golpe Bem baratinho E é de boa, cara Confirmar o que é aqui Para jogar Vocês vão ver que a gente ganha dinheiro bem fácil Lembrando você também Que a primeira vez que você faz esse golpe Se você fazer do jeito que eu estou explicando aqui Você vai ganhar 200.000 Na primeira vez Aí na segunda vez Você vai conseguir ganhar 100.000 A cada vez que você fazer Você ganha 100.000 O que você vai ter que fazer aqui? Todas as vezes que você for fazer esses golpes Você tem que deixar no modo difícil Beleza? Tem que deixar difícil Se você deixa difícil, confirma E você convida um amigo para jogar Eu vou convidar aqui um amigo meu E assim que eu convidar o amigo Eu volto com vocês Aqui nessa mesma tela aqui Já que eu convidei o amigo Beleza? Bom, galera Voltei aqui Eu convidei um amigo aí Que é o Pedro Ele está entrando aí Eu agradeço a você aí, Pedro Salve para você Obrigado Obrigado pela ajuda Então o que a gente vai fazer aqui? Vou confirmar aqui Que a gente vai jogar E eu vou explicar para você O que você vai ter que fazer aqui Beleza? Esperar carregar aqui a sessão Eu vou explicar para você Esse método, cara, é um método bem fácil De você ganhar dinheiro Fácil Até demais Espera carregar aí Cortar essa parte aí, ó Que você pode apertar X e cortar Aqui eu vou deixar ele como perfurador Eu vou deixar ele como motorista Aqui na parte do dinheiro, galera Está 60% para mim E 40% para ele, para o Pedro No caso, se você estiver jogando Você coloca 70% para você E coloca 30% para o cara que vai te ajudar Para o seu amigo ou qualquer pessoa Que for entrar no golpe Porque aí você vai ganhar 100 mil E o outro que for jogar Ele vai ganhar 43 mil Então, no caso, você vai ganhar 100 mil Toda vez que você for repetir o golpe Você ganha 100 mil Então é um método bem fácil de você fazer Só que você não pode esquecer De colocar 70% para você Colocar os 30% para o seu amigo E sempre você deixar no difícil E você coloca do jeito que você quiser Se você quiser ser o motorista Que vai dirigir o Kuruma Você pode ser Se não, você coloca como perfurador Se você tiver bastante habilidade Para furar o cofre lá no banco E passar as cobrinhas lá Aqueles rackzinhos lá Tipo das cobrinhas lá Aí você coloca Se não, você deixa o seu amigo Você faz do jeito que você quiser Aqui eu deixei 70% para mim Que vai dar 100 mil 590 para mim E deixei 43 mil Para o Pedro Que a gente combinou assim Beleza, confirmei aí Já está tudo no modo difícil Galera, eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo E vou... Só quando eu estiver lá no banco Beleza, assim Essas partes aqui não vai precisar gravar Quando a gente sair daqui Porque a gente só vai lá Pegar o Kuruma e ir até o banco Beleza Só vou mostrar para vocês As partes lá do banco E as partes mais interessantes Porque a gente dirigindo até lá Não tem... Não vai ter graça nenhuma Eu gravar essas partes Então eu vou dar um cortezinho aqui Quando eu estiver lá no banco Eu volto com vocês Beleza? Beleza, a gente chegou aqui no banco Galera Eu dei o cortezinho lá, né? Aqui você vai ter que atirar nas câmeras Todo mundo já sabe, né? Só estou explicando Só para explicar mesmo Atirar nas câmeras Seu amigo vai ficar ali Intimidando o refém Enquanto Que é o motorista Vai ficar intimidando o refém ali Enquanto eu vou Perfurar aqui o cofre Ele vai ficar lá intimidando Lembrando que ele não pode matar nenhum, né? Acho que todo mundo sabe Que ele não pode matar nenhum A gente só vai Intimidar Ele só vai intimidar o refém Aqui nessa parte Tem muita gente que tem dificuldade Eu já fiz bastante esse golpe aqui Com meus amigos E eles têm dificuldade De perfurar aqui, cara Você está vendo O que está acontecendo O que eu estou perfurando aqui? O que você vai ter que fazer aqui? Apertar o 2 analógico para dentro Para dentro assim Apertar para dentro, sabe? E perfurando suavemente Que você vai conseguir furar Senão a broca vai esquentar assim, ó Quer ver que ela vai esquentar? Ó, ela vai esquentar E você não vai conseguir furar Então você tem que apertar o 2 analógico para dentro E perfurando devagar, ó Tá vendo? Como eu estou furando aí, ó Você vai conseguir perfurar de boa E é bem fácil, cara Esse golpe aí Fácil, bem fácil de você fazer Não tem segredo nenhum Olha lá, tá vendo? Ele não tem segredo nenhum de você fazer E você vai ganhar 100 mil A cada... Ok Eu marquei no relógio Quando eu estava fazendo essa missão aí Teve uma hora que eu fiz lá Para ver quanto tempo que eu levava Para depois eu gravar o vídeo para vocês Eu demorei meia hora, cara A gente demorou meia hora Para fazer essa missão Bem de boa Você vai ganhar 100 mil aí Sossegado Aí, estou terminando de furar aí, ó Furei o cofre É só pegar o bagulho aqui Pegar o Kuruma e vazar Sai vazado e ganhar 100 mil Porque é bem de boa essa parte aqui A gente já está quase no final do golpe Vocês vão ver aí que a gente vai ganhar 100 mil De boa mesmo Esse vídeo aí não foi um vídeo longo, galera Eu tentei mostrar o máximo para vocês aí De como ganhar o dinheiro, né? Para vocês entenderem bastante como que funciona E essas partes aqui é bem simples É só você fazer o confir lá No final do golpe aí Você cancela o golpe Aqui o próximo é a fuga da prisão Você vai cancelar a fuga da prisão E vai ligar para o leste para repetir a fleca de novo Aí você vai ganhar mais 100 mil Você vai ficar fazendo isso aí direto Você cancela e faz novamente Aí rapidão você vai fazer um milhão, dois milhões Você que sabe o quanto você quer fazer É simples Tem uns métodos bem simples de você fazer aí Que você ganha bastante dinheiro sem precisar de fazer glitch Sem correr o risco de maniamento na sua conta Lembrando que eu vou trazer vídeo de glitch sim Tem uma galera que gosta de fazer glitch A gente vai trazer glitch para o canal sim Mas eu tô focado mais agora nessa série aí de ajudar o pessoal Aí ó, rapidão a gente fez o golpe aí da fleca, né? Bem fácil aí de você fazer E rápido Sempre demais você conseguir dinheiro Concluído Concluímos aí Você vai ver que a gente vai ganhar 100 mil Olha lá, 143 Mas eu reparti 70% para mim E 30% para o Pedro Então eu consegui 100 mil E ele conseguiu 43 Então fica assim O que você coloca 70% para você É você vai ganhar 100 mil Aí quando terminar aí É só você ligar para o leste lá Na hora que ele Passar uns 5 minutinhos Ele se liga para o leste Cancela aquele golpe lá Que é a fuga da prisão E você vai Liga para ele para repetir o golpe Aí você vai repetir o serviço da fleca novamente Você repete o serviço da fleca E ganha mais 100 mil E você fica só repetindo isso daí É bem simples Bem fácil Bem fácil fazer isso, cara Não tem segredo nenhum Beleza, galera? Então vou ficando por aqui Agradeço a todos Se gostou deixa aquele like aí Se não for inscrito Se inscreve no nosso canal E até o próximo vídeo Um abraço e valeu E falou, galera Até mais